Bora almoçar, pessoal? Vai almoçando hoje molhinho. Mas hoje nós vamos comendo tudo junto. É... Bota os quinhaves mais respeito. Eu não quero. O que você vai ouvir, né? Estive quente, não. Estava com fogo. Vai almoçar. Enjou só de carne. Olha só de carne. O que você quer, né? Começou a carne. Hum... Eita! Aí tá certo. Eu tô no água. Um molinho d'água. Muito bom. Hum... Vai, come! Hum... Hum... Não fica esfagado. Estás carinhando e... Não como um molinho. Não, pô. Não, pô. Eu vou comer todinho que não come. Toma. Ela tem mais, ó. Não é pra comer que mais eu. Vai, eu não posso comer. Hum... Não sei não. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. É, você achou que eu tava no outro. Não dá isso pra cá. Toma. Como comer. Não, pô. É, você fica quieto, hein? Não faz um moço, ó. Nem calhinho, ó. Só o moço. Não faz um moço. Nem calhinho, ó. Só o moço. Que óbvio. Eu não tô vendo um quiabaquinho. Não, pô. Eu não tô vendo um quiabaquinho. Tô vendo só um quiabaquinho. Vai, mãe? Vai. Tá? Por que tu não comeu com ele, não? Aqui na tua boca, hein? Tem que fazer com tudo. Hum, hum, hum. Ah, hein, Thiago. Vai pra lá, né? Me tá com meus pés. Não é um quiabainho. Aquilo é tudo mochito. Eu gosto de carne com osso. Eu gosto de carne com osso. Eu gosto de ficar em um pedacinho de osso, não gosto de ficar em mocissa não. Eu gosto de encher minha barriga. Eu gosto de encher minha barriga. Não dá minha colher? Não, não.